Não tenha medo de você ir por um caminho diferente das outras pessoas, por pensar diferente dos outros, por resolver uma situação de forma totalmente contrária do que estão falando. Não tenha medo de ousar. É tempo justamente da gente fazer esse movimento, fazer o movimento do diferente, que é isso que vai nos ajudar a enxergar que nós estamos dentro de uma matrix, mas que podemos só observar por fora e depois voltar para ali e para dentro, usando todo o sistema a nosso favor. Então, crie a sua própria maneira de fazer as coisas, de resolver as coisas, de ter tempo para as coisas. Não se obrigue a sistema nenhum, não se obrigue à opinião dos outros, à forma como as outras pessoas dizem resolver as coisas. Ouse. É tempo da gente ousar. E muitas dessas informações a gente está recebendo dos nossos amigos do lado de lá. Eles estão tentando de tudo ajudar a gente para que a gente saia dessa frequência que a gente já vem há milênios. E para a gente sair, a gente precisa realmente fazer o movimento. Não é seguir a manada. É criar estradas próprias, movimentos próprios, construir novos caminhos. Então, ouse. Essa é a palavra de hoje.